Já começamos com a participação da Rádio Caturité 1050M de Campina Grande, na Paraíba, com Anchieta Araújo. Alô Anchieta, bom dia! Bom dia Luciano, prazer participar do programa, fazendo essa participação aqui direto da Paraíba, aqui de Campina Grande. E eu faço uma pergunta direta ao presidente do INSS. Doutor Mauro, eu gostaria de saber como é que, em relação a esse programa de expansão, as agências do INSS, do Serviço de Atendimento do INSS, em relação à Paraíba, se há também, se o Estado vai ser beneficiado por esse programa de expansão e de que forma? Bom dia Anchieta, bom dia a seus ouvintes. O Estado da Paraíba, como todos os demais Estados da Federação, estão contemplados. Inclusive, na semana passada, o ministro Garibaldi esteve aí na Paraíba, inaugurou duas agências, e nós temos mais um conjunto de agências que terão abrangência em todo o Estado, nas nossas duas gerências executivas, tanto de Campina Grande, quanto de João Pessoa. Então, a comunidade, todo o Estado da Paraíba pode ficar seguro que a Previdência Social vai também ampliar sua rede de atendimento em todo o Estado. Alguma outra pergunta, Anchieta? Sim, Luciano, eu gostaria de saber do presidente, acho que hoje é uma inquietude de todos os aposentados e segurados do INSS, porque nós estamos vivendo aí greve de correios, greve de bancos, em relação ao pagamento do pessoal agora no final do mês. Há uma preocupação em relação a grublar essa situação, se ninguém vai ser prejudicado com essas greves em relação ao pagamento, presidente? Na verdade, a nossa diretoria de benefícios já está fazendo contato com a equipe dos Correios, exatamente para a gente ter a certeza de que os nossos beneficiários que ainda se utilizam do serviço dos Correios para recebimento dos benefícios, para que eles não tenham nenhum tipo de prejuízo, não tenham nenhum tipo de dano, em função dessa paralisação dos Correios. E talvez aí nas próximas horas a gente consiga ter uma informação mais concreta e disponibilizar todas as emissoras de rádio para tranquilizar os nossos segurados.